E aí pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu sou o Cleber Sandelvé, que a gente vai para mais uma aula referente à patologia. Então se eu te ajudar de alguma forma e você quiser receber mais conteúdos, se inscreve no canal e deixe seu joinha e vamos ao que interessa. Hoje vamos falar da neoplasia referentes ao estômago e também ao intestino. Começando as neoplasias do estômago. Elas podem ser classificadas em benignas e malignas. As benignas seriam marcadas por ser um adenoma gástrico. Esse exemplo, o adenoma gástrico, é uma neoplasia benigna. Ela que é marcada por ter esse poder de maglinizar. Ou seja, ela é benigna, porém com o passar do tempo ela pode se transformar em maligna. Por isso a importância de, há tempo, fazer o tratamento nesse paciente. Por meio cirúrgico, poder tirar esse adenoma. Ou até mesmo uma gastrectomia de certa forma, de parte desse estômago. Onde eu retiro parte do conteúdo desse estômago para retirar realmente esse adenoma. E claro, ele pode discorrer de displasia. O que é uma displasia? É a presença pré-cancerosa. É uma lesão pré-cancerosa. E por isso é importante também, por meio do seu diagnóstico, analisar se é uma displasia de alto grau ou de baixo grau. Que sentido? Eu faço uma retirada de parte dessa lesão. E vou analisar ao microscópio. Eu vou ver ao microscópio que tipo de displasia é essa. Se é uma displasia de alto grau de maglinizar. Ou se é uma displasia de baixo grau de maglinizar. Sempre fazendo esse acompanhamento no paciente. Lembrando que ele tem a capacidade de evoluir para a forma mais grave. Por isso sempre a atenção para o tratamento desse paciente. Então esse é o adenoma gástrico. Que é uma neoplasia benigna. Quando falamos de uma neoplasia maligna do estômago. Nós lembramos do adenocarcinoma gástrico. Esse adenocarcinoma gástrico. Ele tem um amplo prognóstico para ele. Muito variável. Lembrando que ele também vai ser uma neoplasia maligna. Já a forma mais grave que acomete esse estômago. E é o segundo câncer mais comum no mundo. É muito presente no mundo todo. E é o segundo que mais acontece. Então sempre um ressalvo maior para esse adenocarcinoma gástrico. Agora, um dos fatores que podem influenciar. São muitos que podem levar a esse adenocarcinoma gástrico. Mas entre eles a gente pode destacar, por exemplo. A colonização da Helicobacter pylori. Essa bactéria grã negativa. Que pode acometer esse estômago. E essa Helicobacter pylori. Essa bactéria grã negativa. Acaba por se instalar na parede do estômago. E causar lesões. Essas lesões vão fazer com que células de defesa do corpo migrem para aquela região. Para tentar destruir realmente esse invasor. Esse patógeno que é a Helicobacter pylori. Porém, conforme vai chegando esse infiltrado inflamatório. Neutrófilos e outras células de defesa. Vai ocorrer uma maior lesão ainda. A essa parede desse estômago. E isso com o tempo de forma crônica. Vai passar alguns meses. Às vezes até um ano. Então essa lesão constante. Dia após dia. Vai fazer com que o nosso corpo. Tente se adaptar a essa lesão. O que ele faz? Ele faz o que a gente chama de metaplasia. O que é uma metaplasia? É quando um órgão. Troca o seu epitélio mais fraco. Por outro mais resistente. E é isso que acontece. O estômago vai trocar esse epitélio. Que está toda hora sendo danificado. Por outro mais resistente. Por exemplo. Um epitélio colunar. Que libera muco. E esse muco é importante. Porque vai fazer com que essa Helicobacter pylori. Não se adere a essa parede do estômago. Aí você pensa. Puxa. Isso é maravilhoso. De certa forma sim. Porque vai ajudar nesse processo. Onde está tendo muita lesão. Agora. O problema é quando essa metaplasia. Discorre uma displasia. E essa displasia. É o que a gente falou. É uma lesão pré-cancerosa. E ela se não for cuidada. Pode evoluir para o adenocarcinoma gástrico. E ela é uma neoplasia maligna. Então uma das causas. Que pode levar ao adenocarcinoma gástrico. É exatamente a bactéria Helicobacter pylori. Então nós falamos de algumas neoplasias. Que acometem o estômago. Agora podemos destacar. Neoplasias que acometem o intestino. Começando com o adenoma intestinal. Esse adenoma intestinal é uma neoplasia benigna. Ela é uma neoplasia benigna. Que acomete principalmente. A maioria dos idosos. Pessoas acima dos 60 anos. Ela tem uma característica. Por ser uma sintomatologia muito tardia. Às vezes ela se manifesta como assintomática. Isso é um problema. Porque se o paciente não sente sintomas. Ele não vai buscar um médico. E assim o quadro vai somente piorando. Lembrando o seu destaque. Que deve ser tratado rapidamente. Porque ele pode sim. Maglinizar. Pode se tornar algo maligno. Além disso. Ele geralmente vai se manifestar. Nessa pessoa. Com uma anemia microcítica. Uma perda de ferro. Mas eu posso diagnosticar ele. Por meio da colonoscopia. O que eu faço? Esse exame de colonoscopia. Eu vou acabar. Identificando. Esse adenoma intestinal. Com um constante sangramento. Um sangramento periódico. Por isso que o paciente. Fica com essa anemia. Ele perde muito. Esse conteúdo do sangue. E vai evoluir para essa anemia. Agora também posso perceber. Granulações aticas. Nesse epitélio. Posso perceber. Pólicos. Tudo isso seria. Existente na histologia. Desse adenoma intestinal. Além disso. A gente pode classificar. Esse adenoma intestinal. Em adenoma tubular. Adenoma viloso. E adenoma tubulo viloso. Esse adenoma tubular. Ele é marcado exatamente. Por ter essa forma tubular. Com uma superfície lisa. Mas o que é importante. Desse adenoma tubular. É que ele não tem. Grande capacidade. De emagrinização. Ele não tem. Ele não vai se transformar. Não tem muita propensão. A se transformar. Em uma neoplasia maligna. Já quando a gente fala. De um adenoma tubulo viloso. Ele vai estar presente. Projeções papilíferas. E apresenta. Um formato de curva e flor. Quando a gente vê. Ele ao microscópio. Ali na sua histologia. E existe ainda. O adenoma viloso. Ele que é demarcado. Por ser. O maior de todos. Que a gente já citou. E também. Com maior grau. De maglinização. Ou seja. Ele pode se transformar. De benigno. Em maligno. Uma coisa boa. É que ele é o mais. Exceção de todos aqui. Ele é o que é mais raro. De acontecer. Ainda bem. Porque ele é o pior. Como nós já citamos. Em questão. De maglinizar. Agora. Nós falamos. Dos. Das neoplasias referentes. A benigna. E existe ainda. As malignas. Dentro da maligna. A gente pode citar. O adenocacinoma de colo. Ou o adenocacinoma intestinal. E esse adenocacinoma. Ele é uma neoplasia maligna. Muito comum em idosos. Pessoas ali. Acima dos seus 60 anos. Ele vai ser marcado. Ao contrário. Do benigno. Por ter uma sintomatologia. Uma sintomatologia precoce. A pessoa. Já no início. Dessa enfermidade. Já sente. Os sintomas. Como. A enterorragia. Também. A hematoquesia. E ele vai ser marcado. Também. Por apresentar. Lesões. E uma origem. Principalmente. Na porção glandular. De revestimento. Desse tecido. Do tecido intestinal. E quando a gente. Entra já na parte clínica. Nós vemos. Que a parte do colo. Que é do colo direito. Ele vai sofrer. Com ulcerações. Nós podemos perceber. Pólipos. Que são. Como projeções. Nesse. Nesse tecido. Desse intestino. Também. Vamos perceber. Que não ocorre. Comumente. Uma obstrução. Por que não tem obstrução? Porque nesse colo. Direito. Ainda. As fezes. Estão um pouco líquidas. Ainda. Meio pastosas. Não está completamente. Endurecida. Já quando. A gente. Fala. Do acometimento. Desse. Adenocarcinoma. Na porção. Esquerda. Do colo. Aí. Nós já vemos. Temos umas lesões circulares. Hematoquesia. A presença de sangue. Nessas fezes. E também. A gente pode ver. Obstrução. Por que? Porque na porção. Esquerda. Do colo. Já. Próximo. Ao reto. Para ir embora. Do nosso corpo. Por meio da evacuação. Já são fezes. Mais sólidas. Já não tem tanta água. Então. Ela pode sim. Obstruir. E claro. Esse paciente. Vai ter hematoquesia. Que a gente já citou. Que seria sangue. Presente. Nas fezes. Também. A gente pode ver. Esse paciente. Com fraqueza. Muita dor. No quadrante inferior. Realmente. Dependendo. Do local. Onde foi acometido. Do lado direito. Ou esquerdo. Também. A pessoa. Vai ter. Essa fraqueza. Muito relacionada. A anemia. Devido. As constantes. Perdas. De sangue. Referente. A essa lesão. Que ela está tendo. Então. Vai variar. Muito. Do local. Onde foi acometido. Esse intestino. E também. A idade. Desse indivíduo. O que vai acontecer. Com ele. Pode variar. De paciente. Para paciente. Então pessoal. Com isso. Fizemos mais um resuminho. Se eu te ajudei. Deixe seu joinha. Se inscreve aí no canal. Valeu.